A louca, aquela de tomar banho, só com um paredão no banheiro Semana eu tomei um banho virtual com o bop, que eu to muito a fim de pegar, ai a gente tomou um banho virtual, azul, aqui de maravilhoso, é pobre isso gente, eu tive meu telefone aqui apoiadinha, porque eu tomando meu banho, meu fio cheiroso, lógico, não tava nua, tomando meu banho é maravilhoso, ele olhou no meu corpo, terminou mesmo, e eu olho no beijo E ai, eu to seguindo no meu pescoço gente, que é cheio Ai, eu tomei um banho virtual com ele com esse golpe, 7 horas da manhã, mas também casal E ai, vocês sabem que foi tuuuuul, um chumazo, foi tudo Ai, que linda, eu não vou em Maracu, eu vejo que tava pesquisada, abro meu mega ex, meu mega ex, ele tá, super, descolando, acho que vou botar uma caixa de perguntas aqui no meu peito, e ai que vocês acham? Vou botar uma caixa de perguntas aqui, e é isso, chega, chega de banho, ai a água tá Maravilhosa Gente, eu tomei um banho agora, hidratei meu rosto todo, protetor solar, hidratante, protetor solar Sobre isso, minha gente, deixa eu dizer aqui um negócio a vocês, eu não sei, tô com meus pelos todo encravado do corpo, das pernas, olha nesse, brincar, até lá naquele lugar meu, tem cabelo encravado Minha gente, tá marcando um furúnculo aqui, aqui na minha bunda, e é de cabelo encravado Tô sofrendo gente, pelo amor de Cristo Olha, eu faço minhas peças, olha, barbeador encrava, às vezes, barbeador no rosto não Eu não uso barbeador no meu corpo, só uso no meu rosto com essa barba e tal Mas eu uso maquininha no corpo, e aí maquininha me enche de pelo encravado, gente E barbeador também no meu corpo, me enche de pelo encravado Eu toco meu corpo nas minhas pernas, aqui é tudo de cabelo encravado, é cheio de mancha, ó Já mudou a luz aqui, gente, é sério, eu ando desesperada Tudo, qualquer coisa que eu passe no corpo, encrava meus pelos, gente Pelo amor de Deus, eu não posso fazer nada laser Agora, porque eu tô tomando rocurtinho, como eu falei a vocês, não posso, não pode fazer nada laser Então, eu tô sofrendo Olha, meu gente É uma mulher mal feita, viu, minha gente Desproveita de bunda, minha gente De curva, de nada É encardida ali ainda